No iAmigos Esportes, vamos ver a resenha dos jogos do meio de semana pela terceira rodada, a classificação atualizada e os próximos jogos no fim de semana pela quarta rodada do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. Vôlei Masculino Campeonato Paulista A terceira rodada do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino aconteceu anteontem, quarta-feira à noite, com quatro partidas, na capital paulista, no ginásio do SESI Vila Leopoldina, o SESI São Paulo varriu por 3x7x0, São José Vôlei, com parciais de 25x16, 25x20 e 25x12. Já em Campinas, no ginásio do Taquarau, em jogo acirrado com cinco sets, o vôlei Renata Campinas soou muito pela segunda vitória no Paulista diante do vôlei 1 Itapetilinga, com parciais de 25x12, 14x25, 26x24, 21x25 e no tie-break 15x7. Já em Guarulhos, no ginásio da Ponte Grande, o Corinthians Guarulhos também varreu por 3x7x0, o Super Vôlei Santo André, com parciais de 25x18, 25x23 e 25x18. E em Taubaté, no ginásio do Abaieté, o MS Taubaté Fumvi, que venceu por 3x7x1, o São Francisco Saúde Vôlei Ribeirão, com parciais de 25x21, 23x25, 25x21 e 25x18. Campeonato Paulista A classificação do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino lideram o SESI São Paulo e o MS Taubaté Fumvi, com 9 pontos. Em terceiro lugar aparece o Corinthians Guarulhos, com 6. Em quinto lugar estão o Vôlei Renata Campinas, com 4. Sétimo é o Vôlei 1 Itapetininga, com 1 ponto. E ainda não pontuaram o Super Vôlei Santo André e Climédia Tibaia, na oitava colocação. Campeonato Paulista A quarta rodada do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino acontecerá amanhã, sabadão, 25 de agosto, logo às 11h da manhã, com duas partidas. Na capital paulista, no ginásio do SESI Vila Leopoldina, o SESI São Paulo receberá o Corinthians Guarulhos. E em São José dos Campos, no ginásio do SESI, o São José Vôlei enfrentará o Vôlei Renata Campinas. Já às 4h da tarde, em Ribeirão Preto, no ginásio da Cava do Bosque, o São Francisco Saúde Vôlei Ribeirão receberá o Super Vôlei Santo André. E às 7h da noite, em Atibaia, no ginásio do Elefantão, o Climédia Tibaia enfrentará o MS Taubaté Fumviqui. E você, confere a resenha completa dos jogos do fim de semana pela quarta rodada do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino, na próxima quarta-feira, 29 de agosto, no conteúdo extra do iAmigos Esportes, no seu canal de esportes no YouTube e agora também no Google. Vôlei Masculino Campeonato Paulista 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 Campeonato Paulista